Segundo o apurado, o autor e vítima de 26 anos estavam bebendo juntos quando discutiram por conta de uma suposta tentativa de furto de uma motocicleta que um teria praticado contra o outro. Após receber a informação do crime, a polícia militar foi ao distrito de Jerusalém e conseguiu prender o suspeito. A polícia militar recebeu um chamado em que no distrito de Jerusalém, que a zona rural tinha vindo, teria ocorrido um homicídio. Nossas equipes, plantamente, foram até o local, localizaram o ponto, a cena do crime, além de fazer todo o isolamento, começamos a parlamentação com o indivíduo que era o proprietário da casa onde ocorreria aquele crime. Num primeiro momento, este autor negou qualquer envolvimento, porém, ele estava num estado de embriagueço muito grande, não apresentava fala desconexa. Com o passar do tempo, e a parlamentação contínua dos militares, este indivíduo acabou por reconhecer o crime e informou para nós que a motivação teria sido o fato de que a vítima teria tentado furtar a motocicleta. Diante da negativa do proprietário da motocicleta, ora, autor deste homicídio, a vítima do crime teria desferido um soco no rosto do autor. Então, descontente com isso, esse indivíduo foi, em sua residência, que era ao lado de onde estava essa motocicleta, pegou a arma de forro e efetuou um disparo com uma espingada calibre 28 em direção à vítima, que imediatamente caiu ao solo. Não contente com isso, o autor pegou uma segunda arma, que é uma arma de anticarga, a polveira de fabricação artesanal, e efetuou mais um disparo em direção à vítima. Em seguida, ele pegou essas armas e escondeu em meio à vegetação próxima à casa. Porém, com a parlamentação da Polícia Militar, volto a falar, e também apoio da população, que sempre colabora com a polícia, com a chegada de informações, nós conseguimos convencer o autor a nos entregar o armamento e solucionar o crime, com a confissão do autor, do homicídio, apreensão das armas, graças ao apoio da população e o trabalho incansável da Polícia Militar. Confie na sua Polícia Militar. Polícia Militar, 248 anos, compromisso com a segurança pública.